Salve família, cheguei em casa aqui agora pra editar esse vídeo que tá top mano, fui parado pela Polícia Rodoviária Federal, olha o que deu esse vídeo aí. Mano, vou falar feito um doido, mas não liga não, tô gravando o vídeo pro YouTube, viu? De boa. Salve, salve galera, estamos começando mais um vídeo, é mano. Hoje o dia tá assim ó, tá meio dublado aqui mano, um frio aí de 10 graus aí mais ou menos. Se não tá a impressão, valeu. Se não tá esse frio mano, tá com a sensação térmica, pelo menos eu tô sentindo. Vamos ali em Castelo Branco, vou convidar vocês aí comigo mano. Fazer esse corre, vamos lá, vamos botar pra andar, que é muito chão né mano. Olha o cavalinho aí. É isso aí. Botar pra andar. Antes que, sei lá, chuva. Porque o dia hoje vai prometer, viu? Muita chuva, mas com fé em Deus. Com fé em Deus não vai chover não. Olha lá. Isso aí é doido. Isso aí é doido. Vamos pegar aqui pela suburbana galera, vamos subir ali o viaduto novo. Que dá na... Que dá na... Na estação Pirajá. A gente vai mais rápido né. Olha o solzinho timidamente saindo aí. Pra lá largar o dia. Não vai fechar lá na frente. Fechou. É isso aí. E aí galera, fala pra mim como é que vocês estão com a novidade aí mano. Muita proposta de vídeo. E cada um é mais interessante que a outra. Vou procurar fazer quando eu nada uns dois desses aí. Se você quer fazer uma proposta, também faça a sua aí mano. Pra gente poder selecionar aí. Quais são os vídeos viáveis e os que não são. Muito vídeo bom aí. Pra ser feito. Muitas propostas né. Então. Talvez a gente faça a maioria deles. Dos vídeos propostos aí por vocês. Então proponha vídeo pra gente. Pra gente poder continuar fazendo vídeos aí. E não perder a sequência né. De vídeos top pra vocês. Pegando aqui a Santa Luzia. Onde nós estamos passando agora. Poderam ver que muitas das vezes galera. A gente precisa passar várias vezes pelo mesmo lugar. Pra ter acesso a outros né. Um exemplo aqui é o Lobato né. A gente precisa passar pelo Lobato. Pra poder ter acesso a vários bairros aí. Que... Que tem como destino os clientes né. Então. A gente precisa abreviar o caminho. E as vezes pra abreviar o caminho. A gente precisa passar por alguns bairros aí. Várias vezes. E esse aqui é um deles né. Bairro da Suburbana. Ó o gás. Vamos botar pra andar. Hoje ventou bastante a noite aí mano. Muito vento. Eu achei que amanhecia chovendo muito hoje. Mas não. Choveu um pouquinho aí. As mais ou menos as 5 horas da manhã. Tava chovendo um pouquinho. Aí parou. 7 horas. Deu uma melhorada. Parou de... Ventar bastante. O céu começou a abrir. Abre vírgula né. A não demonstrar que ia chover. Então. Eu falei. Dá pra trabalhar tranquilo hoje. Mesmo assim eu trouxe a capinha de chuva ali. Coisa que eu não gosto de usar. Mas eu trouxe. Porque vai que né. Vai que precisa. E eu tô cansado de tomar chuva mano. De ficar todo encharcado. E trabalhar encharcado no frio. É horrível. É horrível. Principalmente quando você pega uma estrada aí. Aberta aí. Tendo por exemplo. Eu fui essa semana lá em Candeias. Um salve pra galera de Candeias aí. Candeias não. Camaçari. Melhor dizendo. Camaçari. Um salve pra galera de Camaçari também. E a estrada mano. Aquela chuva. Grossa né. E o ponhando. Enquanto tá chovendo. Tá de boa mano. Você vai andando de boa. Barrilha quando para de chover. Que aí vem aquele vento frio. E o vento frio mano. Bate bem no osso da gente mano. Dói do osso. Isso é doido. Já vem de lá. Parecendo um pinto molhado. Um frio danado. E ponhando. Pra chegar logo rápido aqui. Que eu tinha que vir em Coutos. Peguei um roteiro bom. É. Peguei. Lauri de Freitas. Outra entrega em Lauri de Freitas de novo. Saí. Fui em Candeias. Voltei. Pra suburbana. Aqui em Coutos. E de Coutos fui lá pro... Poxa. Esqueci. A Pipema não. É. Ô Deus. Cidadela ali. Região de Cidadela. Vou abreviar né. Região da Cidadela ali. Perto do Itaigara. Naquela região ali. Aí pronto. Fiz a entrega lá. E voltei pra casa. Por causa da chuva galera. Eu demorou umas 3 horas pra fazer esse roteiro mano. Foi. Por causa da chuva umas 3 horas demorei. Porque eu não podia andar muito rápido. Por causa da pista molhada. Muito caminhão na estrada. E aí joga aquele spray de lama né. Aquilo ali que sai daquela roda né. É água né. É lama praticamente. A miseira toda hora sujava. Ixi. E aí papá. Motoboy. Passou mal. E também sem contar galera. Que eu não conseguia né. Sair de. Camassari. Facilmente. Não consegui sair facilmente não mano. Tive que botar no GPS. Pra sair de lá. Porque onde eu fui entregar galera. Era bairro mesmo né. Então eram muitas ruas. Muitas ruas. Que eu tinha que entrar. Na hora de sair eu não sabia. Não me lembrava né. A rua que eu tinha entrado. Lembrava vagamente. Então eu precisava do GPS. Pra não entrar em nenhum lugar perigoso. Que eu não conheço né. Então. Preferi botar no GPS. E aí. Como é que eu uso o GPS na chuva mano. Aí parei no mercadinho lá. Pedi um saco ao. Ao senhor. Ele me deu o saco. Botei o celular dentro. E aí. Depois que eu botei o celular dentro. Melhorou. Continuo mexendo a tela né. Por causa das gotas d'água. Que já tinham. No celular molhado. E... Mas mesmo assim consegui. Ainda. Melhorar bastante aí. A usabilidade do. Do aparelho. E aí consegui sair de lá. Também quando eu peguei a estrada. Vim embora. Acho que é a terceira ou quarta vez. Que eu venho com a maçaria galera. E ainda não consegui. Me situar com aquela região. Eu preciso ir lá. Num dia que não esteja chovendo. Pra eu poder pegar né. O bizu das ruas. Tudo certinho. Preciso ir lá. Quando não estiver chovendo mano. Porque chovendo é horrível. Não tem como eu. Me situar facilmente. Aqui galera. Tô fazendo um viaduto novo. Vai pra ligação aí. E a... São Marcos né. Aquela pista lá. Que dá de São Marcos. Pra cá. Da... No presídio né. Mato Escura. E pra onde nós estamos indo agora. Opa. 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 Pra Castelo Branco. Olha a estrada. Obra gigantesca aqui mano. Muito grande essa obra. Com certeza aí. Vai ficar muito boa essa pista. Nessa ligação aí. Já que abrevia bastante aí o caminho. Pra quem quer sair da sua cidade baixa. Pra São Marcos. Pra São Marcos. Aquela região ali. O caminho fica bem abreviado. Pra quem vem por aí. Isso aí galera. Pronto. Já... Deixamos o cliente aqui. Perguntou aí qual canal. Pra ele se inscrever. Dá essa moral mano. Já deixa o like aí. Pra fortalecer também. É isso aí galera. Chegamos aqui a... Castelo Branco. Já deixamos o cliente. Graças a Deus. E agora vamos retornar né mano. Vamos retornar de novo. Ouvindo um sonzinho aqui. Pra relaxar. Rapidinho. Pra gente chegar de volta. Opa. Atravessar? Vem. Valeu. Aí. Quem conhece essa região aqui galera. Já deixa... Os comentários aí. Ó. Tá tacadão aqui. Castelo Branco. Já deixa um salve aí. Já deixa um comentário também. Então é isso. Vamos retornando aqui. E muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Deixe seu like. Pra continuar assistindo os outros vídeos aí. É só descer a barrinha aí mano. E seguir. Os outros vídeos. Né. Então. Dá essa moral. Vamos finalizar o vídeo. Vamos lá. Vamos. É isso aí galera. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Deixe seu like. Compartilhe esse vídeo. Pra chegar ao máximo de pessoas. Valeu. Tchau tchau. É nóis. Trinca. Isso aí galera. Mano. Pulei uma fogueira agora. Uma fogueira não. Fogueirão. Pensei que eu ia andando pra casa agora mano. É velho. Eu pensei que eu ia andando pra casa agora. Mano do céu. Não gravei pra vocês mano. Rapaz. Rapaz velho. Ô Deus. Deus é bom demais. Deus é bom mano. A galera desceu o viaduto ali. Vindo de Castelo Branco. Aí. Vê se tá gravando velho. Tá gravando. Aí o policial me parou ali agora velho. E aí. Da PRF. Vocês viram ali não foi? Da PRF. O primeiro ia me parar. Aí eu. Continuei né. Tá. Continuei. 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 E aí o último velho. O último. O último galera. O último foi me parou velho. Aí me parou. E aí pediu. Documentação. Aí eu dei a documentação. E aí meu mano. Dei a documentação a ele. Dei tudo certinho. Os documentos que ele pediu. E por que galera. Eu fiquei com medo. Que eu achei que eu ia ser. Que eu ia ter a moto prendida. Por que galera. Ontem. A noite. Eu fui olhar minha moto. E ela tá com um pequeno problema. Pequeno grande problema mano. Vou mostrar pra vocês. Podia não mostrar galera. Deixa passar batido. Mas mano. Pra você ver que. As vezes. A gente. Fica protelando as coisas né. Falando não. Que nunca fui parado. Por alguém que vá fazer isso. Que nada. Não sei o que. Né. A gente fala assim. Não. Que. Não vai. Não vai. Não vai me parar ninguém não. Que. Que possa me prejudicar nessa área não. Que nada. Tá de boa. Vou mostrar pra vocês. Como é que tá minha moto mano. Como é que tá minha moto. E eu tenho muita vergonha de falar isso. Mas mano. Cartão não fechou ainda. Esperando o cartão fechar. Pra eu poder fazer isso. Justificativa né. Sempre justificativa. Mas é isso mesmo. Vou mostrar pra vocês aqui. Rapidinho. Para aqui ó. Mostra pra vocês. Olha isso galera. Ontem. Eu fui olhar. E percebi isso aqui ó. Olha pra isso. Dá pra vocês verem. O pneu. Dá pra rodar ainda galera. Dá pra rodar. Vírgula né. Dá pra rodar vírgula né. Mas. Ó o. Cadê. TWI. 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 Tá vendo aqui. Olha isso. Olha isso. Vou tirar uma foto aqui. Pra mostrar pra vocês. Mano. Ainda tem um corinho ainda. Acima do TWI. E outra coisa mano. Eu tava ouvindo música. No. Fone de ouvido. Coisa que eu não gosto de fazer. Mas hoje eu tava fazendo. E. E o capacete aqui no braço. Coisa que eu gosto de fazer. Eu sei que é errado. Mas eu faço. Entendeu galera. Você é doido. Comenta aí embaixo. Vai ter muita gente aí me criticando. Ah. Que isso. Que aquilo. Vem pra pista mano. Vem pra pista. Criticar é fácil né mano. Criticar é muito fácil. O resto tá tudo perfeito galera. Minha mecânica tudo perfeita. Só esse pneu aí. Que já tava. Que já tá no ossinho ali. E eu gosto de trocar bem antes. Só que. Quando eu fui ver ontem. O cartão não fechou ainda. Então. Esperando o cartão fechar. Tô com esse pneu novo aí. Mas é isso. É isso. É o que tem pra hoje. É o que. Aconteceu comigo. Que sirva de experiência né. Que sirva de experiência. Graças a Deus. Deus é tão bom comigo galera. Que. Sempre me dá esses avisos assim. Antes de. De que o pior aconteça. Então. Vou fazer isso aí. Hoje ainda. Com fé em Deus. Pegar o cartão de alguém. Sei lá mano. Pra resolver esse problema aí. Que onda. Mas graças a Deus. Tudo ok. Eu desci com a câmera no capacete. Mas. Acabei não filmando. Pra vocês. O retorno né. Não ia filmar o retorno. E aí. Ele me parou. Ele me parou. Na realidade. Logo no início. Quando eu desci. Eu percebi que era. Uma blitz. Eu ia filmar né. Liguei a câmera. Mas não deu tempo de apertar. Pra. Gravar. Uma onda. Não. E eu pensando galera. Quando eu vi a farda. Eu pensando que era os caras da GCM né. Guarda Municipal. Mas. Uma coisa. Eu não tava batendo né. Guarda Municipal. Fazendo blitz. Na entrada da BR. Não tava batendo essa situação né. Mas. Na minha cabeça. Eu tava assim. Não deu que eu vi de boa. De boa. Quando eu olho mano. PRF. Eu falei. Ferrou. Tomara que não me pare. Aí eu vim aqui. Aparecendo um santo aqui ó. Passei por um. Passei por outro. No último galera. Vocês viram ali que era o último mesmo. O último policial. O último. O último policial. Me parou. Apontou pra mim. Mandou parar. Aí eu fui. Pra parir atrás da viatura. Assim ó. É isso aí galera. Valeu. Muito obrigado. Você que assistiu o vídeo até aqui. Dê seu like. Compartilha esse vídeo. Pra chegar ao máximo de pessoas. Valeu. Tchau. Tchau. É nóis. Tchau. Triga. Tchau.